Olá, gente, tudo bem? Shalom, bom dia, é muito bom ficar com vocês. Amigos, meu nome é Cláudio César, sou ministário do Movimento Menor Brasil aqui em Nova Friburgo. Estamos falando nesses meses sobre a texuvá. A texuvá é importante sempre, sempre na Corá, no judaísmo, aos menores, sempre vai ser falado do assunto texuvá. Gente, começamos aqui nessa série de vídeos sobre texuvá e falamos o que é texuvá. Já falamos que a texuvá foi criada antes do mundo, já temos os tratados onde está, tratado de Jerusalém, Macote capítulo 2. Então, agora, vamos falar acerca da palavra texuvá. Já falamos também, vamos dar uma pegadinha no que falamos na semana passada para falar agora também. A palavra texuvá, gente, significa retorno. Retorno para onde? Para responder, recorremos a Xelomu. O homem em que encontra vários outros caminhos. Ele, o homem, acha que é mais inteligente que a Xem. Quantas vezes diz, ah, agora, não vou fazer isso, deixarei para amanhã, ou não acho que isso deva ser feito. Com atitudes como estas, o homem acaba saindo no caminho, o qual precisa, em algum momento, voltar. Por isso, o conceito se chama texuvá, retorno. Mas, retorno a quê? A status original de indivíduo, reto, como a Xil criou. Gente, sabemos que, como já falamos no semana passada, sobre a texuvá é do judeu e a texuvá para Benoa. Gente, conversão ao judaísmo não é texuvá. Já vemos aqui, texuvá é reclamar a origem. O povo judeu, nós sabemos que ele faz texuvá, sim, quando ele é o judeu e ele parte para uma vida secular. Ou nasceu em uma casa, ele era judeu, deixou o caminho do judaísmo, os seus filhos nasceram em uma casa que não pratica judaísmo, e ali começam a retornar ao judaísmo. Começam a fazer o quê? Um retorno à sua origem judaica. Toda a humanidade são descendentes de Moé, sabemos disso. Adão Arixã, como já explicamos, é o primeiro homem, o homem reto. Mas descendentes dele, de todos aqueles antepassados, veio de Lúvio, Deus de Lúvio, Noá. Noá, o pai de toda a humanidade, tanto da nação judaica, tanto da humanidade. Toda a humanidade descendente de Moé. Só que o povo judeu foi escolhido como uma nação sacerdotal para ter seus 613 mandamentos. Porque foi uma promessa que Achei fez, a descendência de Abraham, para que fosse a dinastia dele, fosse uma nação sacerdotal. Segundo a ordem de Melchizedek, já há muito tempo atrás. Então, as nações do mundo, só que eu quis dizer, descendentes de Moé. E Moé, sabemos que ele recebeu o sétimo mandamento, que é não maltratar os animais, porque de Adão até Noá, tinha 6. Mas Noá, quando saiu da arca, foi feito esse pacto, essa aliança com Noá. Então, toda a humanidade tem que voltar à origem de Adão, através de Noá, e crendo que os mandamentos, o Mixbox Ben-Noá, foi dado também lá no Monte Sinai, através da Torá. Nós sabemos disso, que a Torá foi traduzida em 70 línguas, e foi dada a todas as nações, por Moshe Rabenu, a Torá escrita, que contém a Seque Mixbox Ben-Noá. Então, as nações do mundo tem que voltar à sua origem, porque ninguém nasceu idólatra. Lembre-se disso, ninguém nasceu pecador. O conceito judaico é que ninguém nasce pecador. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Explicado aqui, porque muita gente confunde, gente. É conversão, tá? Conversão. E não precisa o Ben-Noá se converter, tá? Não precisa. Poucas almas têm essa missão no mundo, porque aquele que quer muitas vezes se converter pode estar atrapalhando a missão que a gente especificou para ele nesse mundo. Cuidado, gente. Cuidado, porque tem muita gente discorcendo as coisas. Baal-Teshuvah é aquele que faz o quê? Sai da sua vida secular e retorna à origem judaica. Então, não confunda com conversão. Conversão não é retorno. Tá bom, gente? Então, vamos falar aqui da Teshuvah de Adão Arixão. A primeira vez é que encontramos o conceito de Teshuvah na Corá em relação a Adão Arixão, depois de ele ter comido o fruto proibido. Mas não devemos classificar Adão Arixão como um homem pecador. Ele foi a única pessoa criada exclusivamente por Hashem. Sua plenitude era extraordinária. Ele falhou no teste de não comer do fruto proibido. Mas nós não conseguimos ter nem um pequeno entendimento sobre sua grandeza espiritual. Ele disse, sua intenção ao comer do fruto proibido era das melhores. O Arizo nos diz que estavam vinculados a Adão Arixão todas as nexamotes, almas, das próximas gerações. Incluindo em elas, tantos que saem de quem justos, quanto os rexain, maus. De fato, quem motivou Adão Arixão ao comer do fruto proibido não foi só sua esposa, Havá, mas também todas essas almas que estavam ligadas a ele. Isso inclui não só seus descendentes diretos, mas toda a humanidade. Há uma passagem no Bignash que se refere ao livro de Iove, nela conta-se que quando a Shem estava mandando todo o sofrimento sobre Iove, ele interpelou a Kadosh Baruhu sobre a razão de ficar passando por tantas provas. A Shem expulgou, Você, por acaso, sabe que a parte do corpo de Adão Arixão estava vinculado? Iove disse, não, não sei. A Shem disse a Iove que somente, se ele soubesse a raiz de sua missão, entenderia o motivo de tudo o que estava ocorrendo com ele. Essa é uma das explicações porque dizemos no Vigui Confissão Verbal, de nossos pecados. Ratano, Anano, Vavu, Keino, Vianche, Vequeino. Pecamos nós, nossos pais e nossa família. Precisamos citar pecados que nossos antepassados cometeram no passado, devido à influência de nossas próprias almas. Todas essas almas ligadas a Adão Arixão. Ele foi o primeiro homem, aquele que origem a toda a humanidade, com suas tendências, acabaram impulsionando a comer do fruto proibido. Então, gente, toda a alma de toda a humanidade acabou influenciando Adão Arixão a comer do fruto proibido. Tá bom, gente? Vamos compreender isso daí. E todas as almas estavam em Adão Arixão. Só que nós não noscemos pecador. Essa é a diferença. A vertente do cristianismo e de outras religiões falam que o homem nasce por causa do pecado de Adão. Aí todo homem nasce pecador. Aí tem que passar por um certo batismo, um certo ritual que não está escrito na Corá, que não tem nada a ver com aquilo que a gente especificou. Então vamos entender, gente. O homem nasce e escolhe certamente ou não. Vamos lá. Aqui vamos falar do que eu arizo, das passagens que foi de Adão Arixão. Nas notas. O Havile Eliá, ele é de Déssile Zé El, 5.752, 5.163, meu seu livro Mercado Eliá, 2.2, página 57. 5.55, vocês têm que explicar Esse conceito não se aplica Sobre pessoas comuns, como nós Esse é o visível dos personagens Buktanar, gente Rabi Kisak Ures, que nasci 5.194 5.192 Os personagens lústicos que vivem Na época do Rabi Kisak Ures, conseguiu Aprofundir toda a Coréia, inclusive Decorar a Sode Acabará, quer dizer Acabará do segredo Então, gente, são pessoas Altíssimas, pessoas grandes Que estão especificando tudo isso Tudo isso está no Talmud, está no Midnash Está bom, gente? Estamos passando De uma forma coerente Quentamos ser o mais honesto que possível Porque eu estou aqui Representando o Rabi Kisak Ures E passando o Sinamex para Benoa Não é para Juguês Aqui os Mangamex Muitos dos Sinamex são para Benoa Mas como nós São para Juguês Como nós somos Benoa Eu não sou Rabino Mas represento ele Eu tenho que falar de forma correta e honesta Não Juguês Não precisa se converter Eu fui os que queriam me converter, tá, gente? E tem curto circuito espiritual E tem muitos amigos e amigas Em curto circuito espiritual E muita gente se achando judeu Muita gente estudando para a conversão Se achando judeu Dando murro e ponta de faca Não consegue se identificar Então, gente Estou passando aqui Porque é o mês de texuvar Porque até aquele que é Se convertor em judaísmo E está forçando outras pessoas Se converterem Precisa fazer uma texuvar Se arrepender Porque a missão Mesmo aquele judeu que se arrependeu Não é fazer uma outra Um Benoa Ou até um Igólatra Querer se converter em judaísmo Não A missão dele é influenciar Uma pessoa das nações Guardar as sete leis noéticas As sete leis dos filhos de boa Tá bom, gente? Essa é a missão verdadeira Então, você gostou? Está aprendendo? Dá um joinha Dá um like Dá um joinha Até o coração ficar azul E venha estar junto de nós Se você está no Instagram Dá um joinha Até o coração ficar vermelho Se você está no Face Dá um joinha Até o coração ficar azul E venha participar conosco Aqui nos nossos grupos de estudo No WhatsApp Venha no Instagram Bem Nova Friburgo Estamos aqui no Facebook também Para que vocês possam Estar junto de nós Compartilhando Da sabedoria suprema De Hashem E um dia Apreciar a revelação Do verdadeiro Machia Então, vamos ficar conosco Temos um espaço físico Funcionando Aqui em Nova Friburgo Uma Betimua Só para você Você vai ficar de fora? Não Não fica não Você não pode perder essa Temos espaço físico Aqui Para rezar as orações Temos espaço físico Para as crianças Dedicar as crianças Espaço físico Para a refeição E está chegando Então Toda a humanidade É julgada Mas O nosso juiz É Hashem Ele é o nosso pai É o nosso Deus É o nosso rei Então Machia Já Tudo de bom Gente Até a próxima Tchau